Escute aqui meu camarada Um samba divino do mestre Cartola Pois é, tudo isso corre em minhas veias Você não sabe nem quem é Carlos Cachaça Um poeta de mangueira, velha estação primeira Você não sabe nem quem é Carlos Cachaça Um poeta de mangueira, velha estação primeira Vê se te manca com esse rebolado Se quer aprender o xingado Vem ver a Dona Ivone Lara sambar E se quiser saber mais um pouquinho Escute o Zeca Pagodinho Na roda só fica quem sabe versar Por isso aqui nesse pagode A gente é mais feliz Cantando mais um samba de raiz Por isso aqui nesse pagode A gente é mais feliz Cantando mais um samba de raiz Escute aqui meu camarada Escute aqui meu camarada Por um acaso você já ouviu o samba do Candeia Tá pensando o que meu compadre Tá pensando o que meu compadre Presta atenção Mestre Aniceto Mestre Aniceto Mestre Aniceto Mestre Aniceto E diz aí o samba de filo do mestre Cartola Pois é, tudo isso corre em minhas veias Você não sabe nem quem é Carlos Cachaça O poeta de mangueira Velha estação primeira Você não sabe nem quem é Carlos Cachaça O poeta de mangueira Velha estação primeira Vê se te manca com esse rebolado Se quer aprender o xingado Vem ver a Dona Ivone Lara sambar Se quiser saber mais um pouquinho Escute o Zeca Pagodinho Na roda só fica quem sabe versar Por isso aqui nesse pagode A gente é mais feliz Cantando mais um samba de raiz Por isso aqui nesse pagode A gente é mais feliz Cantando mais um samba de raiz Por isso aqui nesse pagode A gente é mais feliz Cantando mais um samba de raiz Escute aqui meu camarada